Olá, Laura. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. O que você tá fazendo? Olha aqui pra mamãe. Olha aqui pra mim. Não põe com o meu batom. Não! O que você tá fazendo com o batom da mamãe? Olha aqui. Tá bonita? Tá. Olha aqui então pra mamãe. Quem que mandou você pegar meu batom? Hã? Dá aqui pra mim. Não pode pegar o batom da mamãe daqui. Quem que mandou você pegar meu batom? Quem que mandou você pegar meu batom? Olha aqui pra mim. Quem que mandou? Quem que mandou? Guarda lá o batom da mamãe. Não pode pegar o batom da mamãe. Dá batom. Olha aqui. Tá bonita? Tá. Tá? E quem que mandou você pegar? Hã? Dá aqui pra mamãe guardar. Olha aqui. Meu Deus do céu. Quem que mandou você pegar o batom da mamãe? Hã? Tô. Não quer mais? Dá aqui. Não pode passar o batom da mamãe. Isso é o batom da mamãe, não é da Laura. Você tá bonita? Mamãe. Olha aqui. É da mamãe? Olha aqui pra mamãe. Olha. Dá um sorriso, então. Pra quem que você tá mandando beijo? Hã? Pra quem que você tá mandando beijo? Meu Deus, não? Dá pra mamãe guardar, então. Dá pra... Dá pra... É? A boca? Ai, 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 não? Quem que mandou a Laura passar batom na boca? Quem que mandou? Ai, ai, ai. Dá pra mamãe, dá? Chega de passar batom. Ai, criança não pode passar batom. Vai lá pro papai ver você? Vai lá. Vem aqui pro papai ver. Vem aqui.